Olá, eu sou Nathan Barreto e lerei uma poesia deste meu livro, Um Quintal e Outros Cantos, um livro que foi publicado pela Editos. Um quintal é Piripiri, subúrbio de Salvador, local onde eu nasci e onde eu me criei. E os outros cantos são alguns lugares do mundo pelos quais eu passei, ou nos quais eu vivi. Esse é um livro de poesias autobiográficas e elas falam da minha trajetória de vida, indo desde antes do meu nascimento até após a morte de meus pais. Eu lerei uma poesia que se chama Desaprendendo. Quando eu era menino, na varanda da nossa casa, meu pai tinha muitas gaiolas, gaiolas cheias de passarinhos. Mas um dia ele resolveu soltar todos os passarinhos de uma vez e ele me chamou para ver e para participar e para soltar os passarinhos com ele. E eu escrevi essa poesia muitos anos depois, Desaprendendo. Tem gente que diz ser melhor não soltar passarinho, que preso na gaiola ele desaprende. Meu pai, quando resolveu soltar, soltou tudo. Pardal, sabiá, canário, curió. O canto se foi com o colorido, tentar reaprender quem era. E tanto o alçapão armado, pedrada de badogue, unha de bicho, Mas a mata era mais vasta. Sob o zinco da varanda, o cinza, as gaiolas balançando ocas, meu pai desaprendendo. Nesta quarentena, leia.